Oi Samba, olha o meu tchê, 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 paixão Gibão de couro, a nova cara das vaquejadas Segura o vaqueiro Foi tocando minhas canções de vaqueiro Que eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo e alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor E foi somente mais um outro Em sua cama E ver a sério você comigo brincou E foi somente mais um outro Em sua cama E ver a sério você comigo brincou Pra ser sincero quando pare pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe oferecer Tanto carinho, tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe oferecer Eu só desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentir-se sozinha Eu estarei aqui Sabe que tenha um vaqueiro apaixonar Quando sentir-se sozinha Eu estarei aqui Sabe que tenha um vaqueiro apaixonar Ginaldo Nicô Ginaldo Nicô